Agora está na hora de a gente aprender as notas na pauta musical. Nós já vimos a parte rítmica, agora está na hora de a gente ver como é que a gente vai escrever e registrar essas músicas na pauta. Eu montei aqui a nossa pauta de cinco linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. É com ela que nós vamos trabalhar. Primeiro de tudo, você tem a clave de sol. Então você vai desenhá-la dessa forma. É legal você treinar essa escrita, porque ela é um pouco diferente. E até você pegar a prática, vai demorar um pouquinho. Você tem esse número, essa numeração, quatro por quatro, ele é o compasso. Pode ser doze por oito, seis por oito. Tudo isso vai depender da unidade de compasso, a gente vai ver mais sobre isso futuramente. E aqui você tem as suas notas. Uma dica que eu dou, na verdade duas principais. Você não vai fazê-las como se fosse um círculo. Esse aqui está meio circular, né? Você vai fazer ela como se fosse um ovinho. Importante você escrever dessa forma, Até porque depois você vai montar ela na pauta, né? E vai ficar algo parecido com isso aqui. Ok? Ela meio oval, dessa forma, pintadinha. Tá certo? Então, já comece a treinar ela, escrever da forma correta. Oval. E não circular. Outra coisa, Facebook, né? Tem aí o Face, abreviação. Essa dica é importantíssima para você decorar esses posicionamentos, né? Então, você vê aqui. Eu tenho bolinha sempre no meu espaço e nunca na minha linha. Então, eu tenho o Face. Fá, lá, dó, mi. Decore isso. Partitura é muita questão de treino, de prática. Como se você estivesse aprendendo a escrever um idioma. Porque aí você tem que decorar o posicionamento dessas letras. Dessas notas, melhor dizendo, né? Então, Face, falar, dó, mi. É o primeiro passo. Mas e se você falasse, Ah, Gabriel, eu não quero escrever, então, nesse espaço. Eu quero escrever na linha de baixo, né? Tudo bem. Você pode fazer. Você pode escrever aqui, né? Vou trocar aqui de caneta. Você pode escrever aqui. Que nota você vai ter? O Lá é no espaço. Ok? O Fá é no outro espaço. Quem está no meio? Só contar. Fá, Sol, Lá. Então, esse aqui seria a nota Sol. Perfeito? Você vai descobrir o restante das notas da partitura, meio que por aproximação, né? Por isso que é tão importante decorar esse Face. Se eu quisesse... Aqui eu estou na linha, né? Quer dizer, eu estou no espaço. Se eu quero essa linha aqui de cima, então, eu vou botar lá. Ah, esse aqui está ruim. Eu vou colocar aqui. E aí? 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 E aí?